Olha aí, dois poetas fortes aí, Antônio e Antônio Borges, é dois Antônio, né? É. Já tá com quantos anos já, Antônio? 58. 58 já? Deu. Ah, quase. Parece não. 58. Parece não, né, Antônio? Não. Parece não. 28. Ele aí tem 63. Tem quantos? Vamos fazer 90 em junho. Ô, caba forte. Tá vendo também, não parece não, né? Não parece. Não parece não. Não parece não. E aqui é Antônio Telu, velho, filho de Antônio Telu aí. É. Ele é Antônio Borges. Ele é Antônio Borges aí. É. Antônio Borges que era taxista. É. E aqui é Antônio Telu que agora é motociclista. É. Não entende? Cantador de viola. Isso aqui foi cantador de viola. Foi. Foi. Tá indo fazer um verso em um? Ainda. Faça um. Não, agora não tô todo mundo inspirado. É, né? É. Mas qualquer hora faz, né? É. E tu faz vestonho? Eu faço vestonho. Mas canta alguma coisa? Nem do boi. Mulher. Ele disse que canta mulher. Eu amo. Valeu, Tony. Um abraço aí, viu? Prazer em ver, viu? Com certeza. Valeu. Você é o cara. Valeu. Valeu. Tchau.